Música Olá, estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, programa mesmo que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e por consequência o Direito da Sociedade. Hoje teremos como convidado o professor Rodrigo Cardoso, que além de professor de Direito Constitucional da nossa instituição, é também coordenador do curso de Direito de Mãe Maçu e de Carangola. Professor Rodrigo, seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no programa Direito em Foco. Professor Rodrigo, uma das peculiaridades do nosso programa é justamente apresentar a trajetória acadêmica e profissional do nosso convidado. Assim a gente pergunta para poder trazer essa informação para o nosso telespectador, qual foi a sua trajetória acadêmica? Onde o senhor se formou e onde o senhor se encontra nesse momento, nessa parte acadêmica? Você é Oscar, eu concluí a minha graduação em Direito em 1997, na FAD Vale, na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Em seguida, eu concluí uma especialização em Direito Civil e Processo Civil, advogo desde então, fiz o meu mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, e atualmente leciono Direito Constitucional e leciono também legislação especial no Batalhão da Polícia Militar em Manhoaçu e coordeno aí as faculdades, advoga e coordeno as faculdades aí da DOCT, Unidade Carangola e Manhoaçu. Professor, o senhor disse que finalizou um mestrado pela PUC Rio. Qual foi a pesquisa que o senhor trabalhou durante esse período? Pois é, a minha dissertação, ela envolve a participação popular no processo constituinte de 1987, 1988, e também na vigência da Constituição da República de 1988. Então, a ideia era realmente fazer um apanhado, não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, sobre a participação popular nesses dois momentos históricos. E como é que o senhor vê atualmente, junto aí, trabalhando no curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga, do Manhoaçu e Carangola, como o senhor percebe esse processo de ensino e de participação do nosso corpo dissente e, por consequência, da sociedade no tocante a essas questões tão importantes que acontecem hoje na sociedade? Eu acho que as instituições de ensino, especialmente o ensino universitário, ele deve sempre se engajar em fomentar uma maior participação popular nas decisões políticas, inclusive incentivando seus professores, os alunos, incentivar também os projetos de extensão, como nós temos, inclusive, em Manhoaçu e agora estamos implementando em Carangola, né? Que é envolver a comunidade no processo legislativo. Essa que é a ideia. O projeto de extensão que o senhor disse agora, explique um pouco melhor para o nosso telespectador. Como é que funciona? Qual é o objetivo de um projeto de extensão? É, esse projeto de extensão em especial que eu estou me referindo, né, que foi concluído em Manhoaçu em 2011, ele, na verdade, ele se trata de um curso de direito eleitoral e processo eleitoral direcionado para a comunidade de modo geral, né? Então, os participantes desse curso de extensão foram líderes comunitários, servidores públicos, vereadores, né, assessor parlamentar, né, é um curso direcionado aí à comunidade de modo geral e a ideia é realmente fomentar a participação popular nas decisões políticas, né, fomentar aí um pouco mais de cidadania na sociedade. No tocante à parte de pesquisa e à parte pedagógica, né, o curso de direito, né, tanto aqui de Caratinga como de Manhoaçu e Carangola, que o senhor está à frente, a gente pode dizer que o corpo de ciência, ele está tendo uma participação efetiva com relação ao aprendizado e também com relação a produções científicas? É, existe, né, a DOCTO, ela oferece várias oportunidades para o aluno, né, se envolver, tanto em projetos de extensão quanto em projetos de pesquisa, né, a gente sabe que aqui na unidade Caratinga, né, como também nas unidades Carangola e Manhoaçu, existem em todos os semestres grupos de pesquisa que os alunos se inscrevem, né, para poder elaborar aí um trabalho científico, né, existem essas atividades de extensão também que são direcionadas aos alunos, os alunos participam, né, então realmente eu acredito que a participação do aluno, ela só tem a acrescentar aí nesse maior nível de excelência do ensino da rede DOCTO. Nós sabemos, mas eu também gostaria que o nosso telespectador também tivesse essa informação, que para o nosso dissente se formar, se graduar no curso de Direito, é necessário, além dessa parte pedagógica, ou seja, dentro de sala de aula, a parte de pesquisa e extensão, mas é também que ele cumpra um determinado número de horas e atividades complementares, ou seja, participação em congressos, em atividades, em palestras, que tenham esse cunho social, jurídico. Existe participação efetiva do corpo dissente nessas atividades que são fornecidas pela instituição e o senhor tem visto uma procura por parte do corpo dissente também em relação a outras atividades fora extra-faculdade? Sim, são vários os eventos que a DOCTO oferece, né? Então nós temos nas unidades Direito de Cinema, o projeto Direito de Cinema, que é um sucesso aqui em Caratim, um sucesso em Manhã Sul, e foi implementado recentemente em Canangola. Nós temos aí os grupos de pesquisa, os estudos de grupo também, que são realizados aos sábados, semana jurídica, as sequências de palestras que a gente oferece também no decorrer do semestre. Então realmente, assim, são vários os eventos que são oferecidos aos alunos, eles participam de forma maciça, né? Inclusive o Direito de Cinema, aqui em Caratinga, ele é muito concorrido, né? A gente sabe que logo quando abrem as inscrições, elas costumam terminar no mesmo dia, né? Porque, infelizmente, não dá para acomodar todos os alunos num sábado, aí no período da manhã, para participar desse evento, né? Mas eles participam muito, realmente. E é bom lembrar, né? Como o senhor está destacando, como o estudo do seu mestrado foi em participação popular, a gente pode também dizer que essa participação efetiva do nosso corpo de ciência, ela reflete na sociedade. Porque o papel da faculdade é justamente desenvolver uma região. Então esse aluno, tendo essas possibilidades de aproveitamento dentro do curso de Direito, dentro das faculdades integradas de Caratinga, especificamente porque é a nossa, é onde a gente trabalha, mas a gente perceber que quando eles se formam, e já, mesmo antes de se formarem, eles têm essa possibilidade, desde já, de trabalhar junto com a sociedade, né? E eu tenho certeza que em Mãe Amarço e Carangola, e nas outras unidades, a gente também tem os mesmos resultados, mas é bom destacar que é essencial essa participação. O aluno tem que participar do processo de ensino e aprendizagem de modo efetivo, né? E isso que a gente, às vezes, cobra, e a gente tem esse papel como professor, como docente, de estar tentando fazer com que o nosso corpo de ciência tenha atenção em relação a isso. E justamente nessa perspectiva, é que a gente tem que tentar contribuir para cada vez mais nós termos um ensino de primeiro, como é o da rede docto. Professor Rodrigo, como professor de Direito Constitucional, eu queria saber do senhor quais são os rumos do Direito Constitucional, mas antes, nós vamos para um breve intervalo. Cara telespectador, programa Direito em Foco pela Doc.tv, volta já!